Como seria você naquele momento, você vendo aquela cena na sua frente, assim? Nossa, eu me senti muito, na hora eu me senti muito constrangido, na hora, muito, assim, com certeza. Se eu tô aqui, eu vejo do nada, tipo, duas pessoas que eu não conheço, a menina fala que o cara sai da mesa pra lá almoçar, irmão, tipo, e tá sendo gravado isso. É porque eu acho que as pessoas, lá dentro deve ser uma pressão muito grande, que as pessoas devem esquecer que tá sendo gravado, mano. Porque as pessoas fazem umas paradas que não tem sentido, mano, lá dentro, sabe? Tipo, igual o Projota, mano, tipo, o maluco reclamando que ele não come nada, tá ligado? Que ele não come isso, não come aquilo, não come nada, não come estrogonofe. Irmão, se eu tô numa mesa, e eu escuto o Projota falando que não come estrogonofe, eu falo, mano, qual que é o teu problema, irmão? O que foi, irmão? O que tu quer? O que o estrogonofe não é bom pra você, tá ligado? O maluco não come lasanha, cara. Ele não come lasanha, não. Cara, eu juro pra Deus, se eu tô numa mesa, que alguém coloca uma lasanha. Ele não sabe fazer arroz, tem que esperar o Fiuk, porque é o filho do Fábio Júnior fazer arroz pra ele comer. O Fiuk, pra você passar. Se eu tô numa mesa, que um cara coloca uma panela de estrogonofe, e o Projota fala, ah, essa bosta é tudo igual, mano, eu vou com minha mão na panela. Enfiar a mão na panela, ele começa a comer na frente dele, assim. Isso aqui é uma bosta, irmão, começa a se pegar na minha cara de estrogonofe, aqui, assim. Que raiva, mano, tem raiva disso. Na mesa do McDonald's, o Projota falou que não comia queijo. É. Olha isso, mano. Os caras acharam um take da câmera que pegou, assim, porque vinha numa sacolinha fechada, e aí tinha escrito assim, Projota, sem queijo e sem maionese. Meu Deus. A sacola dele é isso. Imagina esse maluco no puteiro. Não, não, não como buceta. Não gosto. Não gosto. Deu aqui no puteiro, mas, não, tem que tirar a buceta, senão não compensa. Cointão, cointão. E maluco chato. Era de se desconfiar do maluco que deixou de assistir a final da Libertadores pra ir entrar na porra do Big Brother. Um cara desse, a gente não pode... Que se diz Santista. Um Santista roxo, que quando o Santos faz post, ou, Amar, você que gosta de futebol, quando o Santos faz post, tipo, celebridades vendo jogos do Santos. Sempre tem o Projota. Tá o Projota, tá o Mano Brau. Ah, o Mano Brau. De Lopes. Eu tô também. Você tá também? Aí sim. 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 Tchau.